Oi, meu nome é Débora, eu faço parte do time de sucesso do cliente aqui da KingHost. Você já conhece os benefícios da revenda de hospedagem aqui da KingHost? Um deles é o gerenciador financeiro exclusivo da KingHost, o Unipago. E nós temos quatro motivos para você começar a utilizar ele agora mesmo. O primeiro motivo é que ele é totalmente gratuito, basta apenas você ter um painel de controle ativo para utilizá-lo. O segundo motivo que eu tenho para te dar é que você pode cobrar qualquer tipo de serviço na nossa ferramenta. O terceiro motivo é que as taxas são bem menores que as outras instituições financeiras. É cobrado apenas R$2,00 por boleto pago e 1% em cima do valor total. Isso significa que se tu emitiu o boleto e o cliente não pagou, tu não vai pagar nada por isso. O quarto motivo, na verdade, é uma dica. Usar a ferramenta de cobrança gera muito mais credibilidade para o seu negócio. Sem contar que você pode automatizar as cobranças e evitar todos os meses de fazer a mesma coisa. E aí, ficou interessado? Quer saber mais sobre a revenda de hospedagem aqui da KingHost? Acesse o link aqui na descrição do vídeo e saiba mais. E depois nos conta como foi essa experiência.